Gravando A loira já é minha Hoje tem arrasta-pé Lá na casa da vizinha Não se faça de assanhado Não vem pro meu lado A loira já é minha Bailer bom e animado Tem que ser de sanfoneiro Onde tem arrasta-pé Eu sempre sou o primeiro Tá chovendo um gavião Rodeando o meu terreiro Ninguém vai cantar de galo Em cima do meu puleiro Hoje tem arrasta-pé Lá na casa da vizinha Não se faça de assanhado Não vem pro meu lado A loira já é minha Hoje tem arrasta-pé Lá na casa da vizinha Não se faça de assanhado Não vem pro meu lado A loira já é minha Todo mundo vai pra lá Onde a festa é de primeira Depois de duas ou três Não existe mulher feia Hoje vou me divertir Vou dançar a noite inteira Não posso ver copo cheio Nem mesmo moça solteira Hoje tem arrasta-pé Lá na casa da vizinha Não se faça de assanhado Não vem pro meu lado A loira já é minha Hoje tem arrasta-pé Lá na casa da vizinha Não se faça de assanhado Não vem pro meu lado A loira já é minha Hoje tem arrasta-pé Lá na casa da vizinha Não se faça de assanhado Não vem pro meu lado Não vem pro meu lado A loira já é minha Hoje tem arrasta-pé Lá na casa da vizinha Não se faça de assanhado Não vem pro meu lado A loira já é minha Hoje tem arrasta-pé Lá na casa da vizinha Não se faça de assanhado Não vem pro meu lado Não vem pro meu lado A loira já é minha Hoje tem arrasta-pé Lá na casa da vizinha Não se faça de assanhado Não vem pro meu lado A loira já é minha Hoje tem arrasta-pé Lá na casa da vizinha